Fala pessoal, Pipe Tornalha trazendo mais um review aqui de uma figura Marvel Legends Essa aqui é uma das figuras da Wave, o Arif, a gente já viu o logo aqui, o Arif que foi a série lá da Disney Plus Contando aí histórias diferentes do universo Marvel, como se por exemplo a Peggy Carter tomasse o soro do super soldado Que é o caso aqui dessa Capitã Carter Eu gostei da série, eu gostei da personagem, eu gostei do episódio que ela apareceu Ela apareceu no primeiro episódio, depois ela foi aparecer mais na frente também Mas essa aqui é o visual que a gente viu no primeiro episódio, que é o visual que eu curti mais O outro visual do final da série eu não curti tanto quanto esse aqui Bom, a gente tem aqui uma embalagem padrão da linha Marvel Legends A gente já viu a figura ali dentro, os acessórios aqui, a logo da série, o Arif, tem até a logo do Disney Plus aqui também Marvel's Captain Carter, aqui na parte de cima tem um símbolo do Vigia, que é o buff dessa Wave Nas laterais, como todas as embalagens dos Marvel Legends, tem uma belíssima ilustração aqui do personagem Na parte de trás tem a mesma ilustração, uma pequena descrição que vem falando Com o programa super soldado, em risco, Peggy Carter corajosamente se apresenta para tornar-se a Capitã Carter Aqui embaixo a gente vê a Wave, composta aí de personagens da série What If Tem também da série do Loki, monta o buff do Vigia, com o visual da série Tem aqui o Capitão Zumbi, o T'Challa Star-Lord, a Peggy Carter Tem aqui também o Zombie Hunter Spider-Man, o Doutor Estranho Supremo, a Nebula e também a Sylvie ali da série do Loki Só a Sylvie que não é então de What If, que compõe essa hoje Beleza, é isso, vamos agora abrir e ver o que essa figura traz pra gente O que é isso, vamos agora abrir e ver o que essa figura traz pra gente Aqui tem então nossa querida Peggy Carter fora da embalagem, que figura bonita, hein A Hasbro caprichou muito na escultura dessa figura, é um molde 100% novo Eles mandaram muito bem, principalmente a head aqui da figura, a gente já vai ver mais de perto Mas vale a pena chamar a atenção pra esse ser um molde totalmente novo, sem pinos à mostra Ou seja, pinos nos braços e nas pernas, uma figura que eles tiveram um capricho muito grande E a combinação de cores aqui desse azul, branco e vermelho ficou muito legal, chama muita atenção Vamos dar agora uma olhada mais de perto nos detalhes Olhando mais de perto aqui então, começando pelo destaque absoluto dessa figura aqui Essa head da Peggy Carter, que head bem feita e bonita, né cara Representa muito bem a personagem na série animada Olha como é que ficou legal a escultura do cabelo, né, meio caidinha assim de lado Um detalhe muito bem feito aqui com relação ao cabelo, né, esse cabelo castanho A gente tem então aqui o rosto, tipo uma maquiagem, ela tá de batom Ela tem ali os olhos bem expressivos, ficou muito bem feita essa head, cara Olha que head bonita Agora já dando uma olhada no corpo A gente tem aqui essa bandeira da Grã-Bretanha estampada no peitoral aqui, né, da personagem Eu achei bem legal o uniforme dessa personagem, né A escultura do corpo é muito bem feita, como eu comentei, tem pinless joints aqui nos braços e nas pernas Isso deixa a figura com um visual muito mais clean, sem aquelas bolinhas da articulação à mostra É algo que a Raspberry tem usado cada vez mais, o que é muito legal pra linha, né, de maneira geral Ela tem essas tiras aqui nos ombros, que vem pra parte de trás também, pintada de marrom com os detalhes em prata Essa bandeira aqui da Cruz da Grã-Bretanha, ela é esculpida aqui Você passa a mão aqui, você sente em alto relevo, não é simplesmente pintado Tem aqui também um cinto, ó, fivela ali, dos bolsinhos que vem aqui pra lateral Dando uma olhada na parte de trás Os braços dela tem também esses detalhes pintados em vermelho, ó Na parte de dentro aqui também É legal até pra gente ver os detalhes do uniforme, que na série a gente não consegue prestar tanta atenção assim A mão direita dela vem em impulho fechado E a mão esquerda dela vem nessa posição aberta, né Vem com essas luvas, né, as luvas por cima aqui do pulso, né Não é simplesmente pintado, também achei um detalhe interessante As pernas aqui muito bem esculpidas também, com esses vincos aqui, esses amarrotados Detalhes de escultura aqui na coxa também Isso aqui você passa o dedo, você sente Tem aqui duas listras vermelhas pra cada lado E finalizando aqui nessas botas, que tem esse estilo de bota que cai por cima do pé, né Não tem nenhum tipo de pintura especial nas botas É simplesmente a cor do plástico mesmo, o marrom E aqui os pés tem um salto, dois furinhos na parte de baixo Então a parte de escultura e pintura dessa figura eu achei sensacional, realmente incrível Destaque absoluto pra essa rédea aqui, ficou muito bonita realmente a Peg Carter aqui Como Capitã Carter em formato de figura Dando uma olhada agora aqui na parte de articulação dessa figura A cabeça tem um ponto de articulação, mas é meio limitada por conta do cabelo O cabelo é comprido, ele cai aqui por cima dos ombros, limita bastante Pra cima a gente não consegue botar praticamente nada Pra baixo ela até que olha bastante, tem como rotacionar por um lado e pro outro E inclinação de leve aqui por um lado e pro outro Os braços a gente consegue subir aqui quase que 90 graus, ele não vai mais do que isso aqui Tem como rotacionar completamente Vai ter aqui também uma rotação na altura do bíceps, uma articulação dupla no cotovelo Que dobra completamente Já aqui nas mãos a gente tem como rotacionar completamente o pulso Inclinar pra cima e pra baixo Na parte central aqui da figura não tem nenhum tipo de articulação na cintura Simplesmente tem uma articulação no meio aqui do tórax Com isso a gente consegue rotacionar por um lado e pro outro Tem uma inclinação de leve por um lado e pro outro Pra trás ela vai alguma coisa, muito pouco né E pra frente vai muito pouco também Então isso aqui pra mim é um ponto que deixou a desejar né Eu gosto quando a figura consegue dobrar a barriga um pouquinho mais pra frente E aqui é um pouquinho travado Nas pernas a gente tem uma abertura bem razoável Consegue botar ela pra chutar isso aqui pra frente Não chega a 90 graus, é um pouco menos Pra trás não vai nada por conta da escultura aqui da calça né Vai ter uma rotação na altura da coxa Uma articulação dupla no joelho que dobra bastante E aqui os pés a gente consegue rotacionar pra um lado e pro outro Tem esse detalhe aqui de escultura que dá uma atrapalhada né Por exemplo pra baixo vai só isso aqui pra cima Vai praticamente nada por conta disso E você tem aqui aquela inclinação de tornozelo também Acaba ficando limitada por conta desse detalhe aqui da bota dela Falando aqui agora de acessórios Eu acho que é o ponto que a Hasbro mais deixou a desejar nessa figura O único acessório que vem é esse escudo Não poderia faltar jamais né Que é o escudo aí da Capitã Carter O visual do escudo eu acho muito bonito né Acho que eles mandaram bem aqui nessa combinação de cores E também o símbolo ali da Grã-Bretanha no meio do escudo Acho que ficou bonito Agora eu acho ele fino Esse plástico aqui ele parece ser um plástico de qualidade duvidosa sabe Daquele que tem medo de quebrar com facilidade Aqui atrás tem essas alças né Que é pra gente colocá-la segurando o escudo E só Vou até botar aqui pra vocês verem Essa mão aqui esquerda Eu entendo que é a mão que a gente coloca ela pra segurar o escudo Não é algo tão natural assim né É meio apertado Mas enfim você consegue botar ela aqui ó Pra segurar o escudo E ela fica dessa forma aqui Mas ele tende a cair Se você botar pra segurar dessa forma aqui Eu fiquei muito chateado de não ter vindo uma outra mão de punho fechada né Quando você não quiser por exemplo Que ela esteja segurando o escudo Você fica limitado a essa mão aqui entreaberta Quando que eu acho que eles poderiam ter mandado a figura Com as duas mãos de punho fechado E isso aqui como uma mão extra Acho que faltou também uma mão de arremesso de escudo Pra deixar mais possibilidades de pose né Pra gente que curte fazer pose, foto Ou mesmo pose no expositor Então em relação ao acessório pra mim foi um pouco decepcionante Porque só vem de fato o escudo Dando uma olhada agora aqui na altura da figura da Capitã Carter Esse é um ponto que eu achei legal na série né Porque depois que a Peg tomou o soro lá do super soldado Ela cresceu de tamanho Ela ficou realmente grandalhona Então eles tentaram reproduzir isso aqui na figura Fazendo uma figura um pouquinho mais alta Então a gente tem aqui a Capitã Carter Com aproximadamente ali 16,5 cm de altura O que dá mais ou menos ali 6,3, 6,4 polegadas Vamos comparar agora com outras figuras Pra iniciar aqui então as comparações de altura Resolvi trazer outras figuras de Capitães Américas Que eu tenho aqui do universo cinematográfico da Marvel Do lado de cá a gente tem o John Walker Quando foi Capitão América né Na série do Falcão e o Soldado Invernal E do lado de cá a gente tem o Sam Wilson Da mesma série quando ele assumiu o manto de Capitão América É bacana a gente ver como que a Peg Ela é mais alta do que o Sam E ela é um pouquinho só mais baixa do que o John Walker Um outro ponto que chama a atenção é a diferença do tamanho dos escudos né Olha como é que o escudo dela é pequeno Em comparação com os escudos desses outros dois Capitães América Comparando agora com mais dois Capitães Américas Que eu tenho aqui na coleção Do lado de cá a gente tem o Capitão América 80 anos Da linha Marvel Legends E do lado de cá a gente tem o Capitão América Do filme Era de Ultron da linha SH Figuarts Dá pra ver a diferença de altura entre essas figuras A Peg Carter mais baixo então aí do que o Capitão 80 anos Comparando agora com mais duas figuras da linha Marvel Legends Só que personagens com o visual dos quadrinhos A gente tem então ali o Homem-Aranha Uniforme Simbionte E o Deadpool com o seu visual dos quadrinhos O Deadpool consegue ser mais baixo do que a Capitã Comparando agora com outras figuras da linha Marvel Legends Só que personagens femininas A gente tem do lado de cá a Jocasta E do lado de cá outra Capitã A Capitã Marvel com o visual aí do MCU E dá pra ver como que a Capitã Carter Acaba se destacando em altura Frente a esses outros corpos femininos Comparando agora com figuras de outras linhas e outros universos A gente tem ali então o Ranger Vermelho da linha Power Rangers Lightning Collection E o Flint da linha G.I. Joe Classified Series E pra fechar aqui as comparações de altura Não poderia faltar o Ken Masters da linha SH Figuarts E o Pili da Jessress É pessoal, já vamos chegando aqui a conclusão desse vídeo review Da Capitã Carter Marvel Legends Bom, vou falar pra vocês, eu gostei demais dessa figura Desde que eles anunciaram essa figura Eu já tive interesse em pegar pelo visual Do personagem, ficou muito bonito Eu gostei muito das cores A head tá linda demais Um ponto negativo é de fato a falta de acessórios Eu gostaria de ter pelo menos Mais uma mão de punho fechada Uma mão de arremessar escudo Enfim, acho que isso a Raspberry mandou mal Mas na parte de escultura e pintura A figura tá muito bonita A parte de escala também, né O fato dela ser um pouquinho mais alta Do que outros personagens e outras figuras É muito legal Enfim, figura incrível Se você curtiu aí a personagem Se você curtiu a série Beleza pessoal, acho que é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tenham conseguido ver todos os detalhes dessa figura Se você curtiu, faz o favor pra mim Deixa aí o seu like E o seu comentário Dizendo o que você achou dessa figura E desse review Se inscreve no canal se você não for inscrito Muito obrigado aí pela sua atenção Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau.